Hoje eu vou mostrar pra vocês um editor de vídeo gratuito para celular, na qual você tem acesso a diversos recursos bem bacanas que vão melhorar muito a sua edição dos seus vídeos para o YouTube ou para outras redes sociais. Eu estou falando do aplicativo CapCut, que é um editor de vídeo grátis, fácil de usar e que não possui marca d'água quando você vai renderizar os seus projetos. Eu sou o Jonathan William e assisto esse vídeo até o final pra você conhecer todos os recursos que o aplicativo CapCut tem a oferecer. Então vamos para o vídeo? Então eu já estou aqui na tela inicial do aplicativo CapCut e essa é a tela que você verá quando abrir pela primeira vez. Aqui no canto superior direito você tem um botão de configurações na qual você pode adicionar o encerramento padrão. Então eu vou deixar ativo aqui o encerramento padrão e vou fechar aqui. E você tem também aqui na tela inicial acesso aos projetos que você editou por esse aplicativo. Você tem também aqui a opção de editar que você pode selecionar esses projetos para poder excluir. E no projeto você tem esses três pontos na qual você pode ou renomear ou duplicar ou excluir. E você pode clicar nesse projeto também a qualquer momento para poder editar eles. E aqui nós temos também o botão de novo projeto. Eu vou clicar e mostrar pra vocês como começar um projeto por esse aplicativo. Clicando em novo projeto você irá nos álbuns do seu dispositivo onde você poderá ver os vídeos e as fotos. E você pode alternar entre eles e selecionar os arquivos que você quer editar. Tem também aqui a biblioteca local que tem acesso aos arquivos que o próprio aplicativo CapCut oferece para você poder editar. Tem aqui diversos recursos bem bacanas. Tem também animações e tudo mais que você pode escolher. Eu vou adicionar aqui alguns arquivos e continuar o vídeo mostrando pra vocês os outros recursos. Se você selecionar um arquivo ele irá mostrar um preview pra você ver como é esse vídeo ou essa foto. E você pode recortar diretamente deste preview. E para você poder selecionar basta clicar naquele círculo no canto superior direito. E então clicar em adicionar no canto inferior direito também. Após você adicionar o arquivo ele irá aparecer desta forma na sua linha do tempo. Aqui aparece a mídia principal que você adicionou. E você tem alguns recursos que você pode utilizar. Primeiramente aqui na tela inicial você tem o X no canto superior esquerdo que você pode sair do projeto. Você tem essa opção de maximizar para poder visualizar melhor o preview do seu vídeo. Onde você pode dar um play e pode minimizar novamente. E você pode exportar o seu vídeo. Eu vou mostrar isso mais para o final. Você tem aqui acesso ao play também. E você pode voltar para desfazer uma edição que você fez. Ou retornar a edição anterior que você tinha desfeito. Você tem também aqui acesso ao silenciar o áudio. Onde você pode desativar ou ativar o áudio do seu vídeo principal. E você tem também aqui a capa. Na qual você pode selecionar a capa que irá aparecer lá no gerenciador de projetos do aplicativo. E você pode também carregar. E pode adicionar um texto para adicionar uma capa para esse vídeo. E após você definir, basta clicar em salvar ou redefinir no canto superior direito. Selecionando o seu projeto, você tem alguns recursos importantes. Logo aqui do lado do botão de desfazer, você tem esse losango aqui com esse mais. Onde esse botão será responsável pela animação do seu vídeo. Então você poderá fazer animações personalizadas utilizando esse aplicativo. Por exemplo, se eu quiser criar uma animação de zoom. Eu posso clicar no mais ali para começar o primeiro ponto da minha animação. E vou arrastar um pouco o vídeo para a direita. Vou clicar no mais novamente. E vou aplicar um zoom nesse meu vídeo. Mais ou menos nessa posição. E se eu der um play, vocês poderão ver que irá aplicar o zoom nesse meu vídeo. Então é bem bacana caso você queira adicionar animações. E não funciona só com o zoom, mas também com todos os outros recursos que esse aplicativo tem a oferecer. Você poderá utilizar esse recurso de animação. E também você pode selecionar esse vídeo novamente. E pode desfazer essa animação que você adicionou. Basta ir naquele losango que você adicionou e clicar no botão de menos. Voltando aqui na seleção do nosso vídeo. Você tem algumas outras opções. Como dividir. Que você pode cortar, fazer cortes específicos do seu vídeo. Basta você ir na posição ali na linha do tempo em que você quer. Criar este recorte. Selecionar o seu vídeo e clicar em dividir. Além disso, você tem opções aqui de velocidade. Onde você pode colocar a velocidade normal. Que pode ir de 0.1 até 100%. E você pode também alterar aqui o tom dessa sua velocidade. Quanto mais próximo do 100%, mais rápido será o seu vídeo. E quanto mais próximo do 0.1, mais devagar ele será. E em uma vez é o vídeo normal. Você tem também aqui velocidades curvas. Que você pode selecionar. Tem aqui a primeira opção que é personalizada. Que se você clicar em editar. Você pode alterar aqui as linhas de movimento aqui do seu vídeo. Para poder adicionar opções de velocidade personalizadas. Tem também aqui montagem que você pode editar. Mas ele já virá com uma pré-definição. Tem aqui herói. Tem bala. Cortar. Flash ativado. E flash desativado. Então todas as opções de velocidade personalizáveis. Você pode adicionar no seu vídeo. O que é bem bacana para a sua edição. Voltando aqui. Nós temos também a opção de volume. Que você pode alterar o volume do áudio do seu vídeo. Que pode ser entre 0 e 200%. 100% é o normal. E você pode alterar esse volume do jeito que você quiser. Temos também aqui a opção de animação. Que você pode adicionar uma animação de entrada. Tem várias opções aqui disponíveis neste aplicativo. Você tem também aqui opções de saída. Que basicamente são as mesmas animações. Que você pode selecionar. E tem também combinação. Que você pode selecionar várias opções de animação combinadas. Para poder personalizar o seu vídeo. Tem aqui também diversas opções gratuitas. Para você poder utilizar. Voltando aqui. Selecionando o seu vídeo. Você pode excluir ele. Clicando aqui nessa lixeira. Você tem também a opção anti-tremor. Que basicamente ele vai tentar estabilizar o seu vídeo. Caso ele tenha sido gravado com a sua mão. E você se mexe muito. Então você pode adicionar essa opção de anti-tremor no seu vídeo. Tem aqui a opção recorte mínimo. Recomendado. E mais estável. E você pode aplicar depois que você colocar ele. Nós temos também aqui a opção de editar. Que você pode girar o seu vídeo. Pode ser em 0 graus. 90 graus. 180 graus. 270. E 0 novamente. Você pode espelhar o seu vídeo. E também recortar. Selecionando ali. Você pode recortar livremente. Pode ser 9 por 16. 16 por 9. Ou em diversas dimensões aqui abaixo. Que você pode selecionar. Você pode também inclinar aqui o seu vídeo. Selecionando essa régua. E você pode selecionar o tempo em que você quer visualizar. Para poder aplicar este recorte. Tem também em todos os recursos. Esse botão redefinir. Para poder voltar a posição inicial. Eu vou aplicar aqui. Selecionando o vídeo novamente. Nós temos a opção de mascarar. Que você pode selecionar também. Onde você pode dividir o seu vídeo. No caso antes de aplicar. Eu vou ir em outra parte do meu vídeo. Em que o zoom não tenha sido aplicado. E vou vir novamente ali na opção de mascarar. E você pode dividir o seu vídeo. Onde você pode movimentar essa linha. Para poder dividir ele do jeito que você quiser. Você pode adicionar uma película. Adicionando aquelas bordas pretas. Superior e inferior. Inclusive você pode ajustar aqui. A posição aonde você quiser. Tem aqui a opção de círculo. Retângulo. Coração. E estrela. Onde você pode selecionar todas as opções. Eu vou deixar em nenhum. E vou aplicar. Além disso nós temos aqui a opção de quadrinhos. Que no meu caso não está disponível no momento. Você tem também aqui a opção de chroma key. Que você pode selecionar uma cor. Para poder remover o fundo. No meu caso eu vou selecionar aquele verde ali em cima. Vou vir em intensidade. Vou aumentar aqui. E você pode ver que o fundo foi removido. Como esse meu vídeo não é específico em chroma key. Ele não vai remover muito bem. Mas se você tiver um vídeo com fundo verde ou azul. Você pode utilizar essa ferramenta gratuitamente nesse aplicativo. Você tem também aqui a opção de sombra. Para poder ajustar e melhorar cada vez mais essa opção de chroma key. Eu vou clicar em redefinir. E vou dar a aplicar. Para não aplicar essa opção. Você tem também aqui a opção de sobreposição. Que não está disponível para mim no momento também. Você pode substituir também o vídeo. Caso você queira substituir esse vídeo principal por algum outro. Você tem também aqui a opção de filtros. Que você pode adicionar no seu vídeo. Tem aqui vários filtros que você pode aplicar. Inclusive você pode aplicar a todas as camadas disponíveis. Nessa sua linha do tempo. Você tem aqui opções de vida, comida, filmes, natureza, retrô, preto e branco e estilo. Então você pode selecionar todos esses filtros. Para poder utilizar e melhorar ainda mais a sua edição. Voltando ali nós temos também a opção de ajustar. Onde você pode ajustar no seu vídeo. O brilho, o contraste, a saturação, a exposição. Aumentar a nitidez, destacar, sombra, temperatura, matiz, esmaicer, vinheta e granulado. Então todas essas opções de ajustes. Você pode aplicar no seu vídeo. Para poder melhorar a imagem dele. Melhorando aí o seu brilho, contraste e tudo mais. Para deixar ele com aspecto mais profissional. Voltando aqui nós temos também a opção de opacidade. Que você pode aumentar ou diminuir. Temos também opções de beleza. Que você pode aplicar este efeito beauty. Caso você esteja fazendo um vlog, por exemplo. E está aparecendo o seu rosto. Você pode adicionar essas opções. Temos aqui também efeitos de voz. Onde você pode adicionar profundo, esquilo, alto, baixo e distorcido. Isso irá alterar a sua voz. E vai fazer com que fique mais engraçado. Ou mudará o efeito dependendo do que você quiser. Temos também a opção de copiar. Onde você pode duplicar este vídeo que você adicionou. Ele irá copiar e você poderá colar posteriormente. Nós temos também aqui a opção de reverso. Na qual ele irá reverter o seu vídeo. Então o que estará no final vai para o começo. E vice-versa. E nós temos também a opção de congelar. Onde ele irá pegar o ponto exato em que você está com a agulha da linha do tempo. E vai transformar em uma imagem. Deixando ela congelada na tela do seu vídeo. Ele estava aplicado um zoom aqui no vídeo. Mas agora vocês podem perceber que isso é só uma imagem. Selecionando aqui também um arquivo na sua linha do tempo. Você pode perceber que existe essas linhas. No começo e no final. Isso serve para você poder aumentar ou diminuir o tempo. Desta imagem ou desse vídeo. Não sei porque o vídeo estava com esse zoom. Mas você pode aumentar ou diminuir o zoom. Realizando esse movimento de pinça. Na tela do preview do seu vídeo. Você pode aumentar ou diminuir. Ainda aqui na linha do tempo. Você pode perceber que existem esses quadrados. Com um risco no meio. Se você selecionar eles. Irá adicionar uma transição entre os seus vídeos. Você pode ver que existe aqui transições básicos. Câmera. MG. Deslizar. Efeito. E mascarar. Então todos esses efeitos de transições. São gratuitos. E você poderá utilizar no seu vídeo. O quantas vezes você quiser. Inclusive você pode aplicar a todas as transições. Caso você queira. E as transições são adicionadas em cada corte. Ou em cada mudança de arquivo. Tanto entre imagens. Quanto entre vídeos. Então você pode ver. Que existe aqui diversas opções. E esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu já havia adicionado algumas transições. Anteriormente. Então por isso que está com esses efeitos. Inclusive eu fiz por esse aplicativo. Aqui na linha do tempo. Você pode ver também que existe o encerramento. Isso é aquilo que nós configuramos anteriormente. Lá naquela opção. Onde você pode adicionar ou não. Se você clicar aqui no meio. Você pode editar o texto. E tem também a logo do aplicativo CapCut. Mas você pode excluir isso normalmente. E caso você queira. Você não precisa utilizar. E quando você exclui. Aparece esse botão de adicionar. Em que você pode adicionar. Novamente esse encerramento. E para adicionar mais arquivos na linha do tempo. Basta clicar neste mais. Que ele irá abrir a página. Dos arquivos que você pode selecionar. E se você clicar fora de algum arquivo. Você pode ver que existe algumas opções aqui embaixo. Nós temos a opção de editar. Que ele irá editar aquele arquivo. Mostrando todas as opções que eu já mostrei para vocês. Você pode adicionar um áudio. Que pode ser o som. Efeitos sonoros. Extraído. Que são os sons da sua galeria. E locução. Onde você pode gravar. Diretamente deste aplicativo. O seu áudio também. Você pode adicionar também textos. Você pode vir aqui em modelo de texto. Legendas automáticas. E stickers. Que são os adesivos que você pode adicionar também. Sobreposição. Que você pode adicionar uma sobreposição. De algum vídeo. Aqui dentro do aplicativo. Então você pode utilizar camadas. Dentro do aplicativo também. Eu adicionei aqui um vídeo. Apenas como exemplo. Para mostrar para vocês. Que funciona a sobreposição de camadas também. Inclusive você pode utilizar. Todos os recursos que eu já mostrei para vocês. Na camada também. Eu vou voltar aqui. Agora você pode também adicionar os efeitos. Que eu já mostrei para vocês também. Temos também os filtros. Que eu já mostrei para vocês também. Temos o formato do vídeo. Onde você pode alterar a resolução dele. Que pode ser ajustável. Dependendo do arquivo que você adicionar. Pode ser 9x16. 16x9. 1x1. E entre outras diversas resoluções. Que você pode selecionar aqui. Neste aplicativo. E ele irá ajustar automaticamente. Todos os seus vídeos. Além disso. Você pode selecionar aqui a tela. Caso o fundo do seu vídeo esteja preto. Por exemplo. O meu ali. Eu posso adicionar uma cor personalizada. Que ele irá preencher aquilo que está preto. Ou eu posso adicionar um desfocar. Que ele irá pegar o seu vídeo. Que foi adicionado. Irá aplicar o efeito desfoque. E irá preencher a tela do seu vídeo. Isso é bom caso você está gravando vídeos na vertical. E você quer postar por exemplo no YouTube. E não sabe com o que preencher. Você pode preencher ele com o efeito desfoque. Ou com o plano de fundo personalizável. Que pode ser também uma imagem da sua galeria. Além disso. Nós temos aqui os efeitos de ajustar. Que eu já mostrei para vocês também. Tudo aquilo de brilho. Contraste e tudo mais. Voltando aqui. Se você clicar aqui em adicionar áudio. Você poderá adicionar uma música. Como eu já havia mostrado para vocês. E pode adicionar também uma música de fundo. Eu vou adicionar uma aqui. E mostrar para vocês alguns recursos também. Beleza. Eu adicionei aqui uma música apenas como exemplo. E se você selecionar essa música. Você tem aqui opções de volume. Que você pode ajustar. Tem aqui esmaecer. Que você pode adicionar um fade in. E um fade out. Tem aqui dividir. Que você pode cortar a sua música. Combinar com o corte. Que se você selecionar. Você tem a opção de sincronizar essa música. Com os cortes do seu vídeo. Basta você clicar e adicionar esses pontos. Para você ter noção de onde está os cortes. Na sua música. Tem a opção de excluir. Tem velocidade. E tem copiar também. E após você ter editado. E adicionado todos esses recursos no seu vídeo. Você precisará salvar. E para fazer isso. Basta clicar neste botão. No canto superior direito da sua tela. Então aqui você poderá selecionar a resolução. Que vai até Full HD. E a taxa de quadros. Que vai até 60 fps. Então basta clicar em exportar. Que o seu vídeo já será salvo na sua galeria. Então basicamente esses são os recursos. Que você pode utilizar no aplicativo CapCut. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida. Ou alguma sugestão. Comente aqui embaixo que eu irei responder. Esse vídeo foi mais para mostrar. Os recursos. Que estão disponíveis neste aplicativo. Caso vocês queiram que eu traga algum vídeo. Mostrando alguma ferramenta específica. Comente aqui embaixo também. Que eu poderei trazer. Deixa o like se você gostou. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.